E aí turma, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Olha o visual aí turma! Marzão hein! Rapaz, esqueci de ligar a câmera ali quando passei na ponte Mas estamos aqui chegando na ilha de Itamaracá Se você tá chegando no canal agora tá? Meu nome é Pedro, fala aqui do Recife, estamos aqui a bordo da Cretina Então pra não perder os próximos vídeos se inscreva e ative o sininho, beleza? Estamos indo ali no Blue Paradise aqui em Itamaracá Nosso amigo Mike meu parceiro, meu brother eu tava em casa aí de umas 11 horas quando ele mandou o zap pra mim aí pedrão, tá fazendo o que? aí tipo eu ia no centro do Recife pra voltar, almoçar e sair com a coroa né, minha mãe e tal aí ele tô organizando tô organizando uns churras aqui porque comemorar o casamento aí pá ô louco resultado cancelei tudo que eu tinha que fazer nosso parceiro nosso parceiro Mike aí é é um cara arretado um cara que eu gosto pra caramba e eu não podia faltar não então tô registrando aqui essa chegada na ilha, né infelizmente infelizmente eu não vou até o mar ali forte orange tem muita coisa bacana aí na ilha de Itamaracá mas não vai dar tempo eu já tô chegando atrasado já são 8 para as 5 começou lá às 16 horas mas ele disse chegando à terra às 17 tá de boa então eu vou chegar um pouquinho mais assim das 17 arretado turma um churrasco desse oxe duas coisas boas felicidade do Mike Terrorista que eu chamo ele de Mike Terrorista ele fala da sua esposa e ainda tem um churrasco que ele faz que meu amigo respeite viu eu não ia perder ele já mandou o zap dizendo assim olha ele vai ter comida tal comida tal comida tal comida tal ele tá bom já me convenceu já beleza amigo bom desse não é não turma então tô indo aqui com senhora laranja está aqui na garupa Itamaracá é uma ilha bonitona pode jogar aí no google quem não for daqui ou quem não conhece é daqui também mas não vem nunca veio então pode jogar no google aí e ver os encantos infelizmente eu vacilei vim concentrado aí na estrada e chegou na ponte ali eu filmei depois que acabou a ponte era pra ter pego a ponte ali do comecinho mas deu pra registrar um pouquinho ali do encontro né do rio com o mal um braço né que o pessoal fala vou tentar fazer alguns registros lá da festinha alô mike esse casamento aí aí eu vou chegar pra ele e vou dizer mike besteira vocês estão fazendo hein mike mike besteira brincadeira viu turma casal aí arretado que mora no nosso corações maica flora bem movimentada a estrada aí véspera de feriado né terça-feira dia 8 é feriado pelo menos em recife né não sei se aqui deve ter algum impacto né pessoal lá tudo de folga aí começa a vir pro lado de cara né acho que feriado não vale aqui não beleza turma vou tentar fazer um registro lá tá se não rolar volto com vocês aí no sentido oposto dessa estrada fechando o vídeo beleza valeu fui vou fazer o o retorno de jedi bonito esse condomínio hein turma olha o terrorista ali já olha com ensaio fotográfico e tudo papai peguei no flagra peguei no flagra pode não aqui aqui a plateia pode ficar à vontade agora e aí peguei no flagra e aí tá piscando tá gravando peguei de longe vai pro canal viu vai eu subi aqui vai andando vai subir na moto vai pro Keké aí turma senhora laranja fazendo um desfile aqui agora vou até parar aqui pra registrar né ficou toda sem graça tem que perturbar né não turma senão não tem graça e aí opa e aí como é que está aí tu mais tá mais magra danado é o contrário tudo bom como é que tá firme e forte ali não dá não que se a manga cair tem que botar aí senão tá com a saudade mas cuidado quando se molhar e ó ei 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 Agora, eu tenho uma pergunta, ó, eu tenho uma pergunta pra esse cidadão aqui, só uma, só uma, só uma, só uma, só uma, já que ele chama Mike, eu quero perguntar, Mike, que besteira vocês dois tão fazendo, hein? Tá registrado, agora vai ver, se não é exemplo, não faça, qual é exemplo, não faça, insista, insista, tá vendo, né, turma, tá vendo aí, né, é verdade, fui! Vamos, eu vou correr, sim. Para, mesmo que a capola só tem um mesmo! Bora, eu quero casar, pô! Ei, passa, eu quero casar, pô! Eeeei! Um, um, três, três, quatro, dez... O que é isso? Legenda Adriana Zanotto